Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Atrapalha um pouco, viu? Vou descer. Não, pode sentar aí. Só não atrapalha, né? Só não atrapalha, porque a gente... Porque a gente vira e mexe, a gente tá fazendo show, e às vezes a gente tá fazendo show, atrapalha quando solta uma música e as pessoas querem dançar. Começa a dançar e atrapalha. 3, 2, 1, abertos. André, ele que começa, André. O pessoal tá paradinho, ele começa. Aí todo mundo vai, né? Onde você tá sentado aqui? Atrapalhou de novo o show. Acho que era ali atrás. Não, mas aqui, ó. Lá, onde tá? Do fundo, né? Melhor ser ele. Ele sempre tá lá. Leve ele lá, André. É, não, leva. É complicado. Leve ele lá, André. Atrapalhou duas vezes o show já, viu? Não, aí se não tira, aí fica atrapalhando as pessoas que estão aqui. É que é show de hipnose, não é? E aí? Acabou essa cadeira. Tem coisa aqui, não tem? Não tem, não tem? Muda com ela, então. Troca com ela. Não, eu não tô fazendo nada. Não, não. Viu? Tem, deve ter sim. Não, só tá naquela agora. Essa aqui não tem mais. Tava naquela. Passou aqui. Já passou. O que foi? Só tava naquela, agora não tem mais. E aí? Tchau, tchau. Com os olhos abertos? Você viu o pessoal lá? Que merda, né? Eu te pôs lá de castigo, você voltou. Mas todo mundo começou, eu vim junto. Você veio junto? Não, é que você começa e o pessoal vai junto. Não é o pessoal. Eu já tava. Já tava. Então por que você veio? Show de hipnose, não é de dança. Não entendi nada dessa dança aí. Ih, senta aí, vai. Deu problema na dança. É, de novo, né? Até mudamos aqui. Não vai ter mais. Mudou de cadeira, né? Essa dança aí, tem que soltar outro tipo de burro. Inspire. Inspire. Inspire agora. Fecha os olhos e tudo. Aí. Tchau. 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 Tchau.